E aí, família? Tudo verde, né? Tudo verde como de costume. Bom, estou preparada aqui pra apagar a promessa que eu prometi, tá bom? Uns vão amar a tatuagem, outros vão questionar, odiar, hum, por que será? Vocês tem que assistir o vídeo aí até o final pra ver aí todo o procedimento, eu sofrendo, né? Não adianta pra frente aí, não, pra ver o resultado. Veja o tudinho aí, vou gravar, vou gravar chegando lá no estúdio, tudinho pra vocês. Olha que engraçado, a primeira tatuagem, a primeira, o primeiro vídeo aqui do canal, o primeiro vídeo oficial foi fazendo uma tatuagem do Palmeiras. Na verdade, foi a minha segunda tatuagem do Palmeiras, porque a primeira tinha ficado macaca, inclusive essa primeira ela é aqui nas costas, né? Estou procurando algum desenho pra cobrir ela, porque ficou muito, muito feio. Foi a primeira tatuagem que eu fiz na vida, e aí eu fui fazer uma segunda vez uma outra tatuagem do Palmeiras. E aí, que eu filmei, eu coloquei o vlog aqui pra vocês, eu vou deixar aqui no card, vou procurar e vou deixar no card aqui pra vocês verem. E hoje estou fazendo mais uma tatu do Palmeiras, né? Já tem um monte, mas bora lá, porque promessa é promessa e a gente tem que cumprir essa promessa. Vou sofrer um pouquinho? Vou. Mas a gente aguenta, né, gente? É isso aí, a gente supera. Então, vambora lá comigo. E tô nervosa, tô nervosa e, vixi, gente, eu tô com medo de sentir dor, mas pela Palmeiras vale a pena. Então, bora lá, eu vou filmar tudo pra vocês, belezinha? Tamo junto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente, cheguei aqui. Agora vai começar a tortura, né? Ou não. Eu vou filmando aqui pra vocês e depois, no final, aí vocês veem o resultado, beleza? Tamo junto. Bom, gente, a gente vai começar aqui. Ele tá preparando as tintas ali. Esse aqui é o Vando, tá? E aí, galera, volta. Bom, ele fez aqui a maioria das tatuagens que eu tenho nesse braço, né? Inclusive uma palestrina mesmo foi ele que fez, ele é o meu tatuador aqui. Agora oficial e agora vai fazer aí essa... Essa tatuagem, né? Essa promessa aí que eu falei que eu iria cumprir e estou aqui pra cumprir. Então eu vou deixar aqui o telefone dele. Pra quem mora em Hortolândia, Campinas, né? Quiser ver, fazer tatu com ele aí, ele passa o orçamento por WhatsApp. Eu vou deixar o contato dele aqui, o Instagram dele também, o WhatsApp. É só vocês chamarem ele. Vamos lá, então? Sofrer? Simbora, simbora. Simbora, simbora. Simbora, simbora. Simbora, simbora. Tá acabando o sofrimento. Ô, Palmeiras. Ô, seu pai, Palmeiras. Gente, acabei. O sofrimento foi a tatuagem que... Mais... De mais tempo, tá? De mais dor também. Mais tempo, mais dor automaticamente, né? Três horas e meia aí. Mas o resultado ficou top. Agradeço ao Bando aí. Que fez esse trabalho top. Eu vou mostrar mais de pertinho. Vou tirar foto, vou colocar pra vocês. Agora que vocês vão estar vendo aí, né? A minha tatuagem. O motivo de eu ter feito. Todo mundo já sabe, primeiro, que o Palmeiras ganhou a Libertadores. Mas vai ter um monte de gente falando... Cássio, você fez o Breno. Por que que você fez o Breno, né? O jogador que acabou de chegar aí no Palmeiras. Porque foi ele o cara. Ele que deu o gol do título pra gente. Vai saber o que ia acontecer. Se ele estivesse aqui pra prorrogação. Ou até mesmo pros pênaltis, né? Vai saber se nós ganharíamos esse título. Então, ele foi o cara. Ele tava no momento certo, na hora certa. E fez o gol. E toda vez que eu lembrar do título da Libertadores. Eu vou lembrar que ele foi o cara que fez. Ó, não liga não. Porque Hortolândia é barulhento. Aí eu reclamo lá quando eu tô gravando na minha casa. E aqui também. Agora o barulho. Mas tamo junto. Então, eu vou lembrar que ele. Ele foi o cara. Ele que fez a tatuagem. Ele que fez o gol. Da Libertadores. E isso daqui ficou, né? Agora ficou eternizado aqui. Tá marcado pra sempre na minha pele. E eu amei o tronco, gente. E ficou topo. E agora eu vou colocar a foto pra vocês. E filmar mais detalhadinho. Pra vocês verem. Mas muito obrigada aí. Promessa feita. Promessa cumprida aqui, ó. Promessa paga, né? Tamo junto, família. É nóis. Avante palestra. E obrigada, Avanda, aí mais uma vez. É nóis. Tamo junto, hein? Já falei que eu vou colocar aí no WhatsApp. Então, quem quiser trocar ideia, fazer aí um orçamento. Seguir no Instagram, os orçamentos. É isso aí. Tamo junto, gente. É nóis. Eu canto, eu sou palmeira, a gente quer morrer. Olê, 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 eu canto, eu sou palmeira, a gente quer morrer. Olê, 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 olê. Eu canto, eu canto, eu sou palmeira, a gente quer morrer. Olê, 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 olê. Eu canto, eu sou palmeira, a gente quer morrer. Amém.